Ei, calma, 2019 tá tudo dominado 21 polêmico novamente, sempre diferente Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Se tu quer falar de romance, se tu escolher o cara errado Não vem com essa conversa que eu vivo é desandado Vou lançar mais outro hit e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam e elas se apaixonam E depois disso as meninas não querem buquê de flor Porque putaria é bom e elas já tão ligadas E toma, 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 surra de pentada E toma, 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 surra de pentada E toma, surra, surra de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada Se tu quer falar de romance, se tu escolher o cara errado Não vem com essa conversa que eu vivo é desandado Vou lançar mais outro hit e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam e elas se apaixonam E depois disso as meninas não querem buquê de flor Depois disso as meninas não querem buquê de flor Porque putaria é bom e elas já tão ligadas Porque putaria é bom e elas já tão ligadas E toma, 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 Tá apaixonada